Litoral Urgente, oferecimento. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Alô, alô, alô Litoral, tudo bem? Chegando, 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 chegando. Grande, grande abraço a você. Olá senhor, olá senhora, alô moços, alô moças, alô criançada, tudo bem? Bem, está no ar o Litoral Urgente, aqui na Tati Band, Litoral, ao vivo, meio-dia, um minuto. Meio-dia, um minuto, vocês estavam com o Renata Fã e o jogo aberto, daqui a pouco o Crack Neto e os donos da bola. E nessa uma hora, notícia regional comigo, Luciano Fatioli, muito prazer. É notícia regional, sim. Prestação de serviços, sim. Com o nosso jeito de ser, muito obrigado, muito obrigado, hein? Vamos aqui antecipar alguns dos assuntos da edição de hoje, pessoal. Olha, já está funcionando a rodoviária provisória de São Vicente. Daqui a pouco o João Leite mostra ao vivo, essas imagens inclusive ao vivo, da rodoviária provisória. Depois terá um outro local em definitivo. Daqui a pouco o João nos conta como foram, ou estão sendo, melhor dizendo, essas primeiras horas deste novo barra provisório local. Gente, vem cá. Prefeito, vice e secretários de Guarujá ganham aumento nos salários de quase 6%. Isso vai fazer com que o município gaste 7 milhões a mais por ano. Lembrando que Guarujá, através dos seus vereadores, eles aprovaram o aumento do número de vereadores na Câmara da Cidade de 17 para 21. Olha, na página, página também é tão antigo, né, usar esse termo, né? Mas nos assuntos policiais, nós vamos falar de dois casos que aconteceram ontem aqui na região. Um segurança, ele foi morto com cinco tiros na favela México 70. E um bandido que invadiu um imóvel em Santos, ele acabou sendo morto por um policial. E ainda nos assuntos policiais, tem uma aqui que eu estou vendo na internet que me chamou a atenção, que é o seguinte, hein? Uma dupla rouba motos e cartões. Sabe pra quê? Pra fazer churrasco. Aí é demais, né? Aí é demais, hein? Pessoal, no futebol, pra variar, pra variar, o Santos perdeu. Um a zero ontem, o Lucas Braga perdeu um gol. Mas um negócio inacreditável, impossível de se perder. Impossível de se perder. Impossível de se perder. Aí o gol da equipe argentina, um a zero, o News Old Boys. O Santos se complica na Sul-Americana, daqui a pouco com o Fernando de Gaspari. Vamos falar do futebol. E ainda por falar em esporte, ontem a abertura dos Jogos da Unisanta é a maior competição universitária do estado de São Paulo, uma das três mais importantes do Brasil, não é? 42 faculdades, o João Leite esteve por lá e traz os detalhes da festa de abertura ontem. E ainda outros fatos que serão notícia, como o Bertioga, que está ampliando o horário da vacinação para as noites de quarta-feira. Isso é muito bom. Para quem trabalha, tem as noites de quarta lá em Bertioga para se vacinar. Excelente isso. É o que eu cobro muito de horários mais ampliados para atender as pessoas, não é? Deixa eu virar para cá. Gente, é o seguinte, meio-dia a quatro minutos, olha a hora, olha a hora. Meio-dia a quatro minutos, uma quarta-feira de sol. É dia bonito aqui na região, não é? E o litoral urgente está no ar. Ai, 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 começou a funcionar, hein? Deixa eu guardar aqui o celulítico, né? Como se diz, daqui a pouco eu vou outra vez dar uma pesquisada em notícias, mas a rodoviária é provisória, provisória de São Vicente, em novo endereço, óbvio, não é? Começou a funcionar hoje, hoje. O João Leite está lá? Ô, Jota Leite, é da... O endereço é Capitão Moraguiar, né? Quase a esquina da Sorocabana, é isso mesmo, né? Onde você esteve até com o próprio prefeito, você, o Garcês. A questão de dez dias, boa tarde para você. Isso mesmo, Fatioli, Capitão Moraguiar, ao lado da Secretaria de Educação. Boa tarde, meu amigo Fatioli e a todos que acompanham o Litoral Urgente. E, de fato, agora começa a funcionar. A promessa era após os feriados, né? De 21 de abril e o primeiro de maio, passados os feriados, a rodoviária, então, começou a operar. Rodoviária, que é temporária e fica aqui na Capitão Moraguiar, né, Fatioli? Hoje, às quatro horas da manhã, quatro e dez, partiu o primeiro carro com destino ao Jabaquara e o prefeito da cidade estava aqui. Ele levantou cedo e veio acompanhar a primeira partida com destino ao Jabaquara. Caio Amado, prefeito de São Vicente, saiu do papel, está em operação e agora conta pra gente quais são os próximos passos aqui da rodoviária que está em fase aí temporária. Exatamente. Obrigado aí pela oportunidade de estar divulgando. Muito importante o trabalho que a imprensa faz compartilhando essa informação pra que todo mundo saiba que mudou de local, né? E a gente está muito feliz com a rodoviária numa região central, funcional, segura. A gente tem câmera aqui monitorando aqui dentro, tem câmera do lado de fora, tem o tótem de segurança e todas elas interligadas e 24 horas olhando aqui esse ambiente pra dar mais segurança e comodidade pras pessoas. Então a gente está muito feliz com o dia de hoje porque, ainda que seja provisório, foi feito com muito carinho, no detalhe, com muito cuidado pra atender bem as pessoas. Quanto de movimentação por dia acontece aqui no posto rodoviário de passageiro? Olha, a gente estima, né, ao longo de um mês que de 10 a 15 mil pessoas possam passar por aqui. É bastante gente que sobe e desce todos os dias pra trabalhar e a gente entende que ia muito importante. O que a gente estava percebendo é que no outro local, na rodoviária, que agora a gente já pode falar rodoviária antiga, caiu drasticamente a quantidade de passageiros. E aqui, mais perto do centro, numa região que tem mais acesso até de transporte público, vai ter uma facilidade pra aumentar esse número e a gente ter as pessoas voltando a embarcar em São Vicente, porque muitas estavam fugindo até pra embarcar nas outras cidades. Então a gente acredita que esse número até se eleve, chegando a 20 mil pessoas e tudo mais. São 160 veículos, Fatioli, que circulam aqui, embarque, na chegada e saída da cidade também, vale ressaltar. O endereço na região central facilitou. Conversei com algumas pessoas, viu, Fatioli, antes da nossa entrada ao vivo, a maioria a favor aqui do endereço. É claro, tem ainda alguns que são contrários, mas enfim, já já o prefeito explica também outros pontos e pra onde vai ser instalada a rodoviária definitiva. Ah, então, já vamos, como é que é o ditado, juntar a fome com a vontade de comer, que era, não, é justamente o que eu perguntaria agora, o que vou perguntar. Por quanto tempo fica nesse endereço, essa rodoviária, se é provisória, por um período, por quanto tempo fica aí e para onde vai, João Leite? Vamos lá, prefeito. Quanto tempo vai ficar aqui em operação o terminal rodoviário provisório e qual será o destino, né, o do terminal, então, de fato, a rodoviária de São Vicente? Bom, a estimativa que a gente tem é que esse terminal provisório, ele vai durar enquanto a gente não for para a rodoviária definitiva, que a gente vai construir ali, reurbanizando a Praça Bernardino de Campos. Fazendo a licitação e fazendo a obra, a gente vai migrar para lá e a gente acredita que até o final de 2024, a gente vai ter conseguido vencer as burocracias, vencer a licitação e vencer a execução de uma obra. Então, até lá, a gente vai seguir operando daqui, por isso a gente quis fazer aí nos mínimos detalhes, fizemos toda uma reurbanização ali do canteiro central, abrimos mais vagas de estacionamento, porque a gente sabe que é importante o estacionamento, estacionamento de curta duração, estacionamento do táxi, estacionamento do ônibus, para que a gente possa ter toda a organização viária adequada para receber as pessoas. Um ponto que chama atenção, prefeito, e a gente não pode fugir dele, é que lá na Bernardino de Campos, os moradores em torno da praça reclamam da instalação do posto rodoviário ali. Muitos não têm garagem, utilizam a praça como estacionamento para os carros que eles têm. E aí a questão é, por que a rodoviária vai ali, por que vão acabar com a praça, a praça é de lazer ali da região, ali dizem que tem também o rio que é tombado, enfim, algumas polêmicas em torno do novo endereço do terminal rodoviário, queria que o senhor esclarecesse também a população, e um ponto que eles disseram que não foram ouvidos. Vamos então atacar esses problemas, né? Primeiro, vamos então trabalhar nesse processo de escuta, já teve audiência pública, tem todo um trabalho que a gente vai fazer, nossos secretários estão à disposição para tentar melhorar o processo na medida do possível, entendendo as angústias deles. Quando a gente for fazer a reurbanização da praça, a gente vai abrir mais espaços ali também de estacionamento, porque a rodoviária tem as suas necessidades de 15 minutos para parar rapidinho, descer, desembarcar, então vai ter uma abertura maior de estacionamento. É importante esclarecer que não é um caixote construído em cima da praça e pronto. Tem toda uma reurbanização da praça, da calçada, das estruturas, a organização do espaço verde da praça com as árvores, toda uma estruturação que inclusive a gente vai levar a própria base da GCM para lá. Então com isso a gente vai dar algo que falta muito naquela região, que é uma sensação de segurança para as pessoas. A gente está levando segurança, está levando monitoramento, está levando presença física do GCM, está levando uma reurbanização de uma praça que hoje é muito pouco utilizada e constantemente a gente recebe críticas e questionamentos do porquê que a praça não está tão boa. Então a gente decidiu, tão perto do centro, e podendo acessar trajetos inclusive que os ônibus já passam ali pelas quadras do lado. Os ônibus de viagem já passam ali, passa a Jacobi Emerick inteira. Quem acompanha o trajeto do ônibus sabe bem do que eu estou falando. Então aquela praça, na verdade, ela vai ser um ponto da parada do ônibus. Acho que algumas pessoas estão nervosas ou preocupadas porque elas acham talvez que vai ser uma garagem de ônibus. Não é uma garagem. Uma rodoviária não fica ônibus guardado. O ônibus entra, para, estaciona, pega o passageiro e sai. É uma coisa de 10, 15 minutos. O João está acompanhando a gente aqui, já viu vários ônibus entrando e saindo. São coisas importantes de explicar porque não é uma garagem. É um ponto de parada, embarque, desembarque, com lanchonete, com GCM, com estrutura de monitoramento, ou seja, vai levar a desenvolvimento e até valorizar os imóveis daquela região. E vale lembrar que para a virada de página nessa história de rodoviária na cidade de São Vicente, hoje o senhor acompanhou aqui de perto às quatro da manhã e estava aqui, né? Estava aqui, estava aqui. Fiz questão de vir até para divulgar para as pessoas porque muitas pessoas ainda, apesar de todo o esforço da mídia de comunicar, de avisar que tinha mudado de local, muitas pessoas ainda podem se equivocar ou acordam e vão no automático para a rodoviária antiga. Então a gente fez questão de estar aqui logo cedo até como uma forma de informar as pessoas logo pela manhã abrindo uma live, ainda com sono mais firme e forte. É isso aí. Fatiolha, então manda avisar aí, Fatiolha. Mudou, agora é na Capitão Moraguiar, região central de São Vicente, o novo posto rodoviário provisório. Tá legal, ó, e fala para o prefeito que essa live foi engraçadíssima. Eu acordei, fui tomar uma aguinha, fazer um xixizinho lá em casa, normal, como todo mundo, ó. Aí fui dar uma olhadinha no celular, lá estava ele. Ao vivo, falei, mas conta, quatro, cinco horas da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Abraço, obrigado, João. Estão vendo ali Rápido Brasil e Ultra, não é? São algumas companhias que atendem os passageiros de São Paulo para Santos e as outras cidades. Nossa, gente, quando eu trabalhei na Jovem Pan, na rádio, na rádio Tupi também, eu subi e descia de ônibus, né, para São Paulo capital. E na volta, se eu descia à tarde, principalmente depois daqueles jogos de nove e meia da manhã, esse horário, nove e meia da noite, perdão, essa praga desse horário, eu dormia. Eu dormia e aí o motorista, que eu já conhecia a maioria, de tanto subir e descer, alguns se esqueciam, eu lá para os últimos lugares, últimos bancos, dormia e acordava na garagem aqui na rua Guarani. Vocês sabem, aqui, travessa da Fregaspar, era a garagem, não sei se ainda é, e acordava ali. Motorista, oi, forte olho, esqueci, não tinha avisado nada. Daí ela voltava, veio para pegar um ônibus aqui no pronto, na praça do Central, do então supermercado Central. Ficava esperando que de madrugada o ônibus público demora para voltar para Santos, que eu morava em Santos. Ei, meu Deus do céu. Mas, de qualquer maneira, o que o prefeito falou, independente do local da escolha, nunca agrada em 100% alguém. Por exemplo, o Bom Prato, que era no centro, aqui foi para o México 70, lá para a comunidade, para a favela, que agora a gente vai mostrar até uma situação também, ainda hoje no Litoral Urgente, não agradou muita gente. Outras situações também de locais novos ou de mudanças também, acabam o Boulevard, da rua Martim Afonso, ah, fecha, abre, abre, fecha. Mas, às vezes, também as pessoas não ficam satisfeitas em 100%, assim funciona, que todos se entendam da melhor maneira, né? Meio-dia a 14, é isso, é? Meio-dia a 14 minutos. Deixa eu virar aqui na câmera do Tirson, o gigante. Ei, Tirson, teu time, teu, meu, nosso, hein? Peixão está mal das pernas, hein? Ontem, nossa, esse News Old Boys já foi bom, hoje é, e o Santos conseguiu perder por um a zero, Deus me livre. Daqui a pouco, com o Fernando de Gaspari, vamos falar do Santos e também dos Jogos da Unisanta, ontem a abertura dessa competição universitária. Agora, uma notícia policial, um segurança, 42 anos, ele foi morto durante uma escolta de uma transportadora aqui em São Vicente. O caso aconteceu ontem, por volta de nove da manhã, na México 70, lá na México 70, onde tem o Bom Prato, hein? Aqui em São Vicente. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a entrega de eletrodomésticos e móveis, a vítima, de nome Paolo Domênico Azevedo, foi abordado por três homens, que tentaram roubar a sua moto. Testemunhas relataram que ouviram disparos de arma de fogo e, em seguida, viram a segurança caído no chão. O condutor do caminhão fugiu e acionou a PM. A vítima foi atingida com cinco disparos. Meu Deus! Regiões do pescoço, perna e ombro. O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal aqui de São Vicente, mas morreu antes de chegar ao local. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a arma dele não foi levada, os criminosos não foram encontrados. E sempre falo, se você souber, tiver alguma informação, quiser fazer uma denúncia anônima, pode ajudar essa situação, esse esclarecimento, tá? Ó, Guarujá agora. Nós relatamos, e eu fui um crítico, eu tenho uma opinião que não tinha essa necessidade de aumentar de 17 para 21 o número de vereadores no Guarujá. Eu entendo que não. Eu entendo que não. Esse aumento, que foi aprovado em segunda e definitiva votação, vai ter ou acrescentar um gasto de 12 milhões de reais a mais por ano, a partir de 2025. O que eu falei, até para a vereadora Cirana, autora do projeto, no meu entendimento, se os 17 atuais trabalhassem mais, não precisaria aumentar para 21, mas a maioria entendeu por votar sim, e a partir de 2025, 21 vereadores em Guarujá. Aí a prefeitura também houve uma novidade, o executivo teve também salários reajustados em quase 6%. Com isso, a despesa com o prefeito, vice e secretários aumenta em 7 milhões de reais somente esse ano, somente esse ano. Curioso é, ponto e contraponto, prefeito, vice e secretários agora, agora vão ter o aumento. Vereadores, eles votaram para os outros que vão assumir em 2025. A lei é diferente para legislativo e para executivo. Intervalo do litoral urgente. Ah, o VT primeiro? Ah, tá, então depois a gente tem que conversar, quem está escrevendo, a gente vai conversar um pouquinho. Mostra aí, vai. O reajuste começou a valer a partir deste mês. O salário do chefe do executivo de Guarujá passará de R$ 23.988 para R$ 25.377. Já o salário da vice, de R$ 21.185, vai para R$ 22.412. Em relação aos secretários, os vencimentos serão de R$ 19.433,90 contra R$ 18.370,26 recebidos atualmente. A despesa total com o reajuste dos salários dos políticos do executivo aqui de Guarujá até o fim do ano representa um gasto de R$ 7,2 milhões. Este valor representa 0,36% do orçamento do município. A revisão geral dos vencimentos está amparada pela Constituição Federal. Esse tipo de proposta para reajustar os subsídios desses integrantes do executivo é de competência do legislativo. Por esse motivo, o texto é de autoria da mesa diretora do parlamento e já está em vigor. Um absurdo. Não concordo. Para ajudar aqueles que necessitam mesmo, precisam, que estão ali no apuro mesmo, eles não ajudam. Vale lembrar que a mesma casa legislativa, por 12 votos favoráveis e somente 3 contrários, aprovou também, em segunda e última votação, o aumento de cadeiras na casa, a partir de 2025, quando a Câmara Municipal de Guarujá passará de 17 para 21 vereadores e vai gastar somente com os salários dos vereadores e assessores um montante de R$ 12.106.332. Acho que o pessoal que está na Câmara já é o suficiente o número para eles começarem a trabalhar um pouquinho a mais e ver que o município cede muita coisa em questão de aumentar a cadeira na Câmara. Acho um absurdo isso aí, um absurdo. É, eu também... Ah, aliás, quero reiterar, reiterar também é muito frufru para o meu gosto, reforçar ou renovar o convite para a vereadora Cirana. Tudo bem que foi aprovado, já está aprovado, não 17, mas serão 21, de 17 para 21, está aprovado, está. Mas, vereadora Cirana, primeiro que a sua mãezinha esteja melhor de saúde, já que a senhora não pôde estar aqui no estúdio, bater um papo comigo até pelo monitor, pelo Skype, em função de uma doença de sua mamãe, que ela esteja plenamente recuperada, tomara, não é? E a senhora podendo, vamos às ruas, eu estou convidando a senhora, vamos às ruas de Guarujá, de Vicente de Carvalho, para saber o que os eleitores pensam desse aumento. Eu, eu acho, ou tenho quase que certeza que é exemplo desse rapaz, do belo, do belo lá do Guarujá, que as pessoas não vão aprovar não, hein? Mas vocês votaram sim, né? Então, já viu. Olha, deixa eu mandar um beijão para a Didi Gomes. Ei, Didi, um beijo para você. Você é uma das grandes intérpretes da nossa região, cantora, intérprete, intérprete, cantar sou eu, depois que eu tomo uma meia dúzia, saio cantando e tal. Ah, Didi, uma das grandes intérpretes e cantando Elis Regina, a Didi é show de bola. Didi é show de bola quando interpreta músicas também de Elis Regina. Ela que é atual campeã do Carnaval de São Paulo, ela é do grupo de canto da Mocidade Alegre. Didi, um beijo para você, muito obrigado pela sua audiência, viu? Muito obrigado. Estou te devendo uma visita lá na Luxcope, aos sábados, na Feijuca do Malandro do Luiz Américo, né? Deixa eu virar. Meio dia, 21 minutos, intervalo do litoral urgente. Voltamos já, já. Até uma da tarde, a notícia regional. Regional. Até já, pessoal. Na voz do trabalhador deste domingo, a advogada Thelma Rodrigues recebe o trabalhador portuário Sérgio Conceição. Voz do trabalhador, domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Tati Band Litoral. Oferecimento Carmen Stephans. Luxo, exclusividade e conforto. Agora você tem hipercap? Sim, você paga com o seu Pix e o canhoto é preenchido automaticamente com os seus dados. Vou querer três. Depois que você fizer o Pix, abra a câmera do seu celular, aponte para o QR Code acima do título e pronto. Já está concorrendo. Simples, rápido e seguro. Gostei. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. Primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais em cada. Terceiro sorteio, uma Honda CG 160. Quarto sorteio, um Fiat Fastback. Hipercap. Ajude, concorra. Invista. A número um de Santos em compra e venda de imóveis prontos e usados. São mais de 15 mil clientes atendidos e quase 5 mil imóveis negociados. Uma equipe com 100 corretores à sua disposição. Para compra e venda de imóveis em Santos, fale com a melhor. Invista a inteligência imobiliária. Viva esta experiência. Praia Mar Corporate Santos. Telefone 3040 5050. Sintonize aqui na TV Tati Bande Litoral. Programa Vida Nova com Jesus. Com louvores e palavra de Deus. Todos os sábados, às 10 da manhã. Ministério Evangélico Vida Nova. Uma obra de amor e fé. Vem cá, cadê você? Nossa, tudo isso vem do agente. Ei, coisa boa, graças a Deus, hein? Meio dia, 23 minutos. Eu tinha separado aqui uma notícia da internet? Segura a onda aí, pessoal. Pera aí, que eu também... Eu e meu celular é uma... É quase um divórcio, viu? E daqui é litigioso. Que o bicho pega pros dois lados, né? Divórcio litigioso. Quem vai ficar com o quê? Nossa, é um pau de doido, hein? Ó, pera aí, achei aqui. Pera aí, tá aqui. Olha só. É uma dupla rouba motos e cartões pra fazer churrasco. Esse caso aconteceu em Santos. Um homem foi preso e o menor de idade foi apreendido no Morro São Bento. O homem, ele tem 21, o menor tem 16. Eles roubaram três motos e sete cartões de crédito de uma vítima em Santos. Aqui, aqui não, lá em Santos, né? Estamos em São Vicente. Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos teriam cometido crime para comprar alimentos pra fazer um churrascão. Os policiais estão trabalhando para identificar um terceiro suspeito. Isso aconteceu no bairro do Campo Grande. Ontem, terça-feira, de acordo com as autoridades, a vítima estava em uma moto na rua Paraná. É atrás da Ana Costa, ali, quando foi abordada por três criminosos em duas bicicletas. Pô, dependendo do valor que passar no cartão de crédito, deve ter sido picanha, bife ancho, linguiçinha toscana, ei, raça, hein, trabalhar que é boa, essa cambada não quer não, vai. Como esse bandido aqui. Esse cara, ele invadiu a Casa da Madeira, Casa da Madeira, que fica em Santos. Ali, qual é aquela rua da Casa da Madeira? É Comendador Martins, não é? Júlio de Mesquita, Júlio de Mesquita, obrigado, de Gaspari. Ele invadiu a Casa da Madeira, acabou morto por um policial que estava no local, olha lá. Casa da Madeira, aquele murinho vermelho e branco ali. Nas imagens, a gente vê, o homem, ele vai pular o muro, olha lá, pula, filhão. Será que tinha lança para dar-lhe uma pumba? Não, né? Tá. Rua Júlio Conceição, pô, nenhuma nem outra, é Júlio Conceição, 3 a 0 por nome da rua. Bairro Encruzilhada. Depois, o que ele fez? Quebrou o vidro de uma das janelas para entrar no local. Nesse momento, o alarme disparou, foi acionado. E a polícia militar chegou cerca, olha, cinco minutos depois, ótimo, hein? Dentro do local, o bandido atacou um homem com uma tesoura. Essa pessoa também era policial. E aí falou, é, tesoura daí, eu tenho um revolvinho aqui. Bumba, bumba, bumba. O bandido foi atingido no pescoço e morreu no local. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santos como morte decorrente de intervenção policial. E um abraço, que me deixa louco, volta aqui, é que se bobear, esse policial que agiu, pô, em legítima defesa, pode ser preso, fica lá no Romão Gomes, que é o presídio militar, vai responder processo, vai ter que gastar dinheiro com advogado, que o Estado não oferece, é capaz de ficar afastado ou ficar lavando o banheiro ou serviço administrativo. Pô, eu entendo o seguinte, policial que mata um bandido no exercício da profissão por absoluta necessidade, tem que ser condecorado. Se matar cinco, sai em carro aberto e receber os aplausos da população. Ah, vai, pô. Olha, ainda no Guarujá, no Guarujá, a gente volta para falar, porque a cidade deu início a obras de contenção de barreiras do Morro do João Guarda. O objetivo é evitar que outras pessoas morram em deslizamentos, como ocorreu em março de 2020. Segura aí. Já falei disso semana passada, quando anunciamos essa notícia. Oh, demorou para começar a obra, hein? Ah, Fê Maria, demorou, hein? Mas, como vale a frase, antes tarde do que nunca, mostra a reportagem aí, vai. Nas imagens aéreas, é possível ver o verdadeiro canteiro de obras que se tornou o Morro Barreira do João Guarda, em Guarujá. É uma das obras mais estratégicas para a cidade nos últimos anos. O secretário de Infraestrutura e Obras de Guarujá explica que a obra vai evitar tragédias como a que ocorreu em março de 2020. Nós estamos agora preparando acesso, tirando o material excedente, que é o material do deslizamento, e depois nós vamos preparar, preparar o talude, para poder fazer o grampeamento, fazer o jateamento de concreto, a coluna de concreto que a gente chama, né, para poder dar estabilidade. E tem outros procedimentos, que é a parte de talude, gramas, a gadanaleta todinha do dissipador, para fazer a captação de água e organizar essa água para não ter novos deslizamentos. O projeto é da Secretaria Municipal de Planejamento, Infraestrutura e Obras, da Secretaria de Desenvolvimento Regional e do Governo Estadual. A tecnologia utilizada na recuperação da encosta do Morro Barreira do João Guarda é semelhante à já aplicada com sucesso no Morro da Bela Vista, mais conhecido como Macaco Molhado. Nós já concluímos essa obra, então tivemos lá o sucesso total, foi uma obra também com toda essa engenharia, e que alcançou o resultado e o objetivo principal, que era proteger esse talude, proteger esse morro todo, né. Há três anos, a Prefeitura de Guarujá realizou diversos pedidos solicitando a liberação de verbas para a realização das obras, que foram liberadas no fim do ano passado. Mais de 33 milhões de obras, sendo que 21 milhões veio do Governo do Estado e 12 milhões é do Tesouro, é do município do Guarujá. Então, no finalzinho do ano, a gente entrou com um projeto de fundação, um projeto de estrutura e fisicamente mesmo, com a implantação de obras, nós começamos em janeiro desse ano. Com prazo previsto até dezembro de 2023, a conclusão total da obra. Tá, 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 é o seguinte, né, também tem uma outra sugestão que não precisa ser gênio da ONU, nem gestor público, como eu não sou engenheiro, menos ainda, e pensar na possibilidade de tirar pessoas que moram em área de risco, para colocá-las, alocá-las em uma área segura, isso ninguém pensa. Isso vale para qualquer cidade do litoral, do Brasil, do planeta Terra, de qualquer lugar. Pensar em colocar famílias que moram em áreas invadidas, ou em áreas inseguras, em locais seguros, isso não dá para fazer? Ah, vale para qualquer um, viu, de A, Z e ainda outras letras de línguas estrangeiras também. Ah, pô. Meio-dia 27, é isso, é? Não, é? Não, 29, que a gente tem que colocá-lo nesta, hein? Meio-dia 29 minutos, daqui a pouco falar de Santos, ou do Santos, que voltou a perder, sem novidades, né? E outras informações, ah, Bertioga, amplia a vacinação para as noites. Bom, quem trabalha de dia vai à noite. Excelente! Daqui a pouco a gente fala de tudo isso e muito mais. Até já, pessoal! Na TV Tati, o trabalhador tem voz. Toda semana, a advogada Thelma Rodrigues recebe um convidado para um bate-papo sobre as conquistas e as dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho. Voz do Trabalhador estreia no dia 7 de maio, 9 da manhã, aqui, na TV Tati Bande Litoral. Oferecimento, Carmen Stephans. Luxo, exclusividade e conforto. Dia das Mães pede presente Marabras. O Dia das Mães está chegando e o presente delas está na Marabras. Para sua mãe ter as melhores noites de sono, com showbox de solteiro muito confortável, com espuma D28 e estrutura reforçada, por apenas R$ 55,90 mensais. Dia das Mães é na Marabras. Sua mãe merece o melhor. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Trabalhar é o que eu faço melhor. Contribuo nos lares das famílias. Dou acesso para quem pode e atendo milhares de pessoas todos os dias. Deixo tudo na maior limpeza. Meu trabalho é dar trabalho para um monte de gente. O que me traz responsabilidade, orgulho, parceiros e amigos. Em Braps, há 25 anos, nossa gente faz a diferença. Se é do Castilho, é pra você. Torneira de Cozinha Lorenzetti R$ 279,90. Tinta acrílica 20 litros, rende cobre e souvenir R$ 399,90. Porcelanato 64x64 Porto Ferreira, R$ 48,90 metro quadrado. É do Castilho. Ducha Bela Ducha Lorenzetti R$ 69,90. Gabinete de Cozinha Tóquio AJ Rorato R$ 379,90. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho. Casa com tudo. Neste mundo, não há uma pessoa que não busca encontrar alegria para sua alma. Uns buscam em coisas, ou em tantas outras formas de se saciar interiormente. Mas, existe um tesouro, o Espírito Santo. A única e verdadeira alegria para a alma. Nesta quarta-feira, a continuação da Jornada ao Pentecostes. Na Avenida Ana Costa, 329 Santos. E aí, e aí, e aí, alô litoral, alô litoral, tudo bem? Ah, eu tenho um alô para mandar, peraí. Eita nóis, peraí que eu tenho 300 papéis no bolso. Ah, caramba, peraí, peraí. Segura a onda, aqui tem tudo, viu? É, tem muito boleto para pagar, peraí. Peraí, ó. Deixa eu mandar um abraço. Ele escreveu até no papelzinho, esse moço, hein? Alô, Marcelo. Alô, Marcelo, garçom. O Marcelo que é garçom do Botequim Mauá. Ali na Euclides da Cunha, esquina da rua Pernambuco. Alô, Marcelo. Pô, e me falou que assiste todo dia a gente. Gosta do programa, gosta das opiniões. Algumas concordam, outras não. Assim funciona, não é, Marcelo? Mas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ó, escreveu assim, ó. Marcelo, né, eu nem preciso focar. Marcelão, garçom do Botequim Mauá. Ali é Pernambuco, com o Euclides da Cunha bem na esquina. E na figura tua, Marcelão, eu cumprimento os demais garçons e garçonetes, chapeiros, pessoal que trabalha em Copa. Toda essa categoria que dá um duro danado e trabalha bem demais. Um abraço, Marcelo. Prometiu alô e tá? Espero que você esteja vendo, hein? Vê lá, hein? Olha, gente, atenção, cerca de 200 litros de óleo combustível, 200 litros? Eita! Acabaram vazando no mar. Após uma falha em abastecimento de um navio, isso em Santos, no Porto, tá? O problema ocorreu ontem entre os armazéns 20 e 21 do CAIS. A CETESB isolou a área do navio com boias que impedem que absorvem, que absorvam óleo, né? E ainda impedem que ele se espalhe. Ah, tá. Então, as boias absorvem o óleo e impedem que o óleo se espalhe, tá? De acordo com a Autoridade Portuária, após vistoria conjunta com equipes do Ibama e da CETESB, a embarcação foi liberada. Em nota, a empresa Copersucar, olha, Copersucar, lembra do carro do Emerson Fittipaldi, hein? Responsável pela embarcação, afirma que a responsabilidade e pela contingência exclusiva da empresa que faz o abastecimento da embarcação e do armador, não tendo qualquer relação direta com o ocorrido. Toda vez é assim, né? Olha, tem um BO pra resolver. Ah, não é comigo. Olha, tem um moleque ali feio pra caçamba, viu? Ah, nem conheço, nunca vi, nem sei. Olha, tem um presente. Opa, será que é pra mim? Olha, tem uma linda criança ali. Oi! Ah, vai, conversinha mole, hein? Olha, meio-dia a 35 minutos, ontem à noite, no ginásio da Unisanta, aconteceu a abertura da edição de número 38 dos Jogos da Unisanta. É a maior competição esportiva universitária do estado de São Paulo e uma das três mais importantes do Brasil. O João Leite esteve lá e traz pra gente junto com o trepidante, que é o Papa Légos, o nosso trepidante nas imagens. Vamos ver se ontem ele foi trepidante, vamos ver? Vamos ver nas imagens, vamos ver com atenção. Mostra, vai! A 38ª edição dos Jogos da Unisanta começou com a tradicional apresentação das atléticas. 42 equipes estão participando das 16 modalidades, um recorde de público participante. Uma edição histórica pelo número de faculdades inscritas, pelo número de modalidades que aumentaram por causa das novas modalidades que nós acrescentamos no regulamento e pelo número expressivo de alunos, atletas e inscritos. Então, é uma edição que ficará marcada ao longo desses 38 anos, como a que reúne o maior número de estudantes universitários que já somos a maior competição esportiva do estado de São Paulo. Estamos muito próximos para estar relacionada entre a melhor do país. A equipe de líderes de torcida da Unisanta abriu a cerimônia e se apresentou para o público. Para realizar o juramento do atleta, foi escolhida a aluna de odontologia e karateka da seleção brasileira, Rafaela Arias. Ela a representa o Brasil há quatro anos e é tetracampeã paulista, bicampeã brasileira, campeã brasileira, paulista universitária e campeã dos Jogos da Unisanta. Para a honra do Brasil e glória do esporte universitário. É um evento totalmente diferente e que a cada ano tem mais faculdades participando, porque faltam esses espaços. Nós temos há muitos anos os Jogos da Unisanta que privilegiam não só as nossas faculdades, mas recebem as co-irmãs também para participar dessa grande festa. Depois do juramento, aconteceu o tradicional desfile dos estudantes. Primeiro, eles se apresentaram com trajes das atléticas e depois com trajes de banho. O casal vencedor do concurso se torna rei e rainha da competição, mas para levar o título, os universitários precisam passar pelo crivo de um júri muito exigente. São mais de 3.500 atletas participando, um recorde que este ano é um evento histórico, um maior número também de atléticas participando, de cursos, de diversas faculdades ao redor. Cada vez mais a nossa marca também se consolida também na região com essa marca forte do esporte. Os Jogos da Unisanta vão até o dia 19 de maio. Uma das novidades deste ano é o troféu Banco de Sangue, que vai para a atlética que mais doar sangue, ajudando assim o Banco de Sangue de Santos, além da inclusão de duas categorias, o futebol um por um e o basquete três contra três. Isso é um exercício de cidadania para os alunos, de índice técnico, porque muitos daqui se revelam até para o mundo. Ana Marcela e tantos outros que também passaram pelos Jogos da Unisanta e também alunos, como por exemplo, da Faculdade de Jornalismo, de Educação Física, PP. Eles participam junto com as atléticas na organização como um todo. Então isso também é um exercício profissional que cada vez mais a gente quer estimular. Para animar a galera, a universitária teve um show de funk com o DJ GBR, que estremeceu o polio esportivo. Olha, a gente, eu não vou, eu não sei, eu não sei não, eu não gosto de ficar mentindo ou falando, é conversa mole. Ontem quando, porque eles não anunciam sempre o show final, eles não anunciam antecipadamente, nem eu fico sabendo. Aí na hora ali, eu que vocês viram, estava apresentando, né? Aí perguntei para o doutor Marcelo e para o Marcelinho, pai e filho, né? Escuta, e o show? Ah, tá, agora podemos falar de DJ GBR. Eu falei, quem? Aí eu falei, calma, calma, é que eu sou velho, né? Eu tenho 57 já. A rapaziada lá, todo mundo conhecia, mas esses DJs eu já, já fico meio fora da, fora d'água, não conheço. Mas, caramba, todo mundo cantava junto e dançava, e o caramba, a quatro foi o encerramento ontem lá no ginásio da Unicentro. Eu sou da época do JUBAS, né? Jogos Universitários da Baixada Santista, que aconteciam lá no Rebouças, na Ponta da Praia, em Santos. Nossa senhora aí! Os JUBAS terminaram, e aí praticamente os Jogos da Unicentro é que fazem a... que sucedem. É mesmo, o Degaspar está me perguntando do Juca, né? Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Não, Juca nunca foi. E tem um outro famoso de Medicina, não tem? Só com Faculdade de Medicina. Tem... tem... agora não vou lembrar o nome, mas... São Carlos da Federal, talvez. Mas o que o doutor Marcelo ali falou é verdade. Os Jogos da Unicentro tem tudo caminhando pra ser o principal. Já é um dos três maiores do Brasil, e é bem legal. Parabéns à família Teixeira aí, a todos que estão envolvidos. Tá, e boa sorte a todos. E... cada candidato, hein? E cada candidato também. Opa, calma, calma. Postura, postura, postura. E, Douglas, qual era a tua favorita, Douglas? É a minha. Ah, era a minha também? É, mas vamos guardar segredo, né? Olha, meia de 40, meia de 41, agora mudando, porque eu não quero guardar segredo. É quando eu falo de uma das maiores emoções que a gente tem, que é acompanhar nosso time de coração em campo, jogando, disputando campeonatos. Agora, vamos imaginar, a gente dá palpite em campo, e de repente acerta aquele palpite, de repente faz um gol de placa. E aí, ou melhor, vamos fazer assim, ou melhor, vamos fazer assim, imagina. É, vamos imaginar, se aquele resultado de jogo desce, além da diversão, a possibilidade da gente ganhar um dinheirinho extra. Ô, bom pra caramba, né? Com o esportebrasil.net, você pode fazer isso, se divertir e ganhar dinheiro também. Esportebrasil.net é o site de apostas que está botando banca, não tem pra ninguém, domínio litoral, as melhores apostas, é fácil de você escolher resultados, brincar, é ganhar bônus, ganhar prêmios, são centenas de jogos pra você mostrar, quem tem de bola, de futebol, né? Esportebrasil.net é o site que garante a sua diversão e a sua aposta. Todo mundo aqui no Litoral Paulista está no site, que também está se tornando uma febre pelo Brasil. Por quê? Tem pagamentos garantidos, tem recebimentos rápidos, tem um site que permite uma navegação segura, com qualidade. Esportebrasil.net. Acesse para as rodadas agora desse meio de semana, do final de semana, confie em você, confie na sua opinião, e aí você vem pro jogo, venha, venha para o jogo, no melhor site de apostas que garante a sua diversão, e tem aquele vídeo tradicional. Mostra aí, vai! Tenha a alma de vencedor, porque a vida trata-se de um jogo. Aposte na esportebrasil.net. Coloque toda a sua emoção no seu palpite. Aqui tudo pode acontecer. Já pensou em ganhar dinheiro se divertindo? A hora é agora. Aumente a sua renda no esportebrasil.net. O jogo está com a gente, e o Litoral está no jogo. Esportebrasil.net. A gente acredita em você. Boa, boa, boa! Esportebrasil.net. Está no Litoral, o Litoral está no jogo, venha quebrar a banca. E atenção, você quer, por exemplo, trabalhar com o pessoal de esportebrasil.net? Quer trabalhar? Quer? É só enviar uma mensagem ou telefonar nesse número aqui, nesse telefone que está aparecendo no vídeo. Não precisa ter experiência, tem que ter disposição, vontade, garra, raça, para se juntar a um time que só tem campeões, tá? Esportebrasil.net. Meio dia e 43, lembrando que agora maio tem estreias aqui na Tatibande Litoral. Fazer assim, depois do intervalo, eu falo de três novos programas que estão chegando na grade da Tatibande Litoral, como diz meu amigo Valtinho lá em São Paulo, que está nos vendo na Zona Norte. Eita, coisa boa! Até já, pessoal! Até já, pessoal! Toda mãe sonha com um móvel. E a Marabras tem um móvel do sonho de cada mãe. Por isso, se dedica muito para garantir que esses sonhos sejam realizados. Porque cada entrega da Marabras leva consigo muito mais do que móveis. Leva conforto, qualidade e a promessa de momentos incríveis. O que deixa sua mãe ainda mais feliz. Realize o sonho da sua mãe aqui na Marabras. Ela merece o melhor. Notícia boa para o Porto e Cidade de Santos. O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, assinou o contrato de sessão diária dos antigos armazéns portuários que, com as intervenções, se transformarão em um importante espaço de cultura e lazer. Como vai ser isso? Diz aí, prefeito! O sonho do Santista, há muito tempo esperado, se torna realidade hoje. A Casa de Pedro, o Armazém 4, até o Armazém 7, está cedido para a Prefeitura de Santos. Coisa que nunca houve. E mais que isso, nós temos recursos na ordem de 15 milhões e começaremos a fazer o Parque Valongo. Diversão para toda a população Santista, para o turismo, para a cultura. Um novo investimento que vai ajudar a revitalizar o centro histórico. Começa aqui com a Casa de Pedra e também o Armazém 4. A partir daí, será um parque linear com fontes interativas, brinquedos, área de contemplação, restaurante, bares. E no Armazém 7, será um instituto de pesquisas voltado para a pesquisa oceânica e do meio ambiente. É isso aí, compromisso com a cidade de Santos, a revitalização do centro histórico e investimento no turismo e na cultura Santista. Na voz do trabalhador deste domingo, a advogada Thelma Rodrigues recebe o trabalhador portuário Sérgio Conceição. Voz do trabalhador, domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Tati Band Litoral. Oferecimento Carmen Stephans. Luxo, exclusividade e conforto. E aí, e aí, meio-dia 46, essa notícia aqui, o Degaspari me salvou, viu? Mostra o Degaspari, deixa eu ir para trás aqui, olha ele aqui. Degaspari, o que eu estou esquecendo de falar? Boa tarde. De Bertioga, né? Boa tarde. Bertioga. Antes de falar de esporte, Bertioga. Salvei aqui no Celulítico e estava esquecendo, você me salvou, eu te devo essa. Vou te pagar uma picanha no Manolinho. Pô, a picanha está cara, hein? Caramba. Não, não, mas se você não quiser, a gente vai no Point dos Amigos ali também. É, eu topo também. Point da Amizade, né? Ou vai aqui naquele, não vou falar o nome, né, Bianchi? Está aqui o Bianchi, meu diretor-geral. É um outro restaurante que a gente vai, mas a gente está meio estismado, porque entram cinco pombas, saem três. E as outras duas? Douglas, e as outras duas pombas? Que fim? O quê? Catupiry? Não, pô, vai te catar. Ó, atenção, vacinação, ó, que interessante. Prefeitura de Bertioga, a partir de hoje, quarta-feira, vai fazer a vacinação contra a gripe, contra a Covid-19, nas noites, ou final da tarde para a noite, das cinco às oito. Então, todas as quartas-feiras, a Prefeitura de Bertioga vai disponibilizar a vacina contra a gripe e Covid, todas as quartas, às cinco da tarde, às oito da noite. Prefeito Caio Matheus, pessoal da saúde, parabéns, é o que eu defendo, poxa, uma vacinação de segunda a sábado, tá? Vamos lá, segunda a sexta, a maioria das pessoas trabalhando, horário comercial, horário que a pessoa trabalha, isso vale para qualquer cidade. Sábado é dia útil para muita gente, que é do comércio, então trabalha, sábado não consegue ir. E aí no domingo não tem vacina na maioria das cidades? Não, pô, tem que colocar vacina os domingos para as pessoas poderem se vacinar, ou em horários alternativos, como esse da noite aqui em Bertioga. E o Bianchi deu uma ideia bacana também, interessante, o carro da vacina, não sei se é, se a logística dá para fazer isso, né? Não passa o carro da pamonha, sério, não estou louco, é, pamonha, pamonha, coral caseiro, vai, pamonha, vai, coral. Chegou a pamonha, quentinha, direto de Piracicaba, pô, estou falando sério, passa o carro da vacina, a van da vacina, pelos bairros em horários diferentes, alternativos para as pessoas poderem se vacinar. Pô, pensando que as pessoas vivem de brisa, porcaria nenhuma, tem que correr atrás da bola. E aí, meio-dia e quanto lá, né, Gáspera? Meio-dia e quarenta e oito. Quarenta e oito, escuta, antes de se falar do peixe, hein, Fluminense 5x1 no River, Cano 3 gols, deu um show, né? Passou o carro, Fluminense está daquele jeito, vamos ver se mantém assim, né? Sim. Porque às vezes, o interessante é que o time vai evoluindo durante a competição. O Fluminense já está lá em cima, né? Sim, sim. Será que, é, lógico, é um jogo só, calma aí, é um jogo só, mas veio do título de Itaça Guarabara e Campeonato Carioca. Será que, na impossibilidade de um gringo, o Fernando Diniz, não vai ganhando pontos aí para ser treinador da seleção brasileira? Acho que vai. Eu, minha opinião, Abel Ferreira. A sua opinião. Abel Ferreira. Fala que nem o Tuca Júnior lá, é lá do Guarujá, minha opinião. A minha opinião, Abel Ferreira, já vem fazendo um bom trabalho já há quase três anos, acho merecedor e conhece o futebol brasileiro, não seria um gringo que cairia aqui de paraquedas. É, meu medo é o seguinte, o coronel Edinaldo, o tal do coronel Edinaldo, que é o presidente da CBF, nunca tinha visto uma bola na vida. Se você só me entende de futebol, eu entendo de, sei lá, de anatomia, de física. Ah, pô, para, pô. Então, esses amadores que comandam a CBF é que, na hora de fazer uma reuniãozinha para assinar um contrato, o bicho sabe tudo. É. Bom, e o Peixe? Vamos fazer uma pergunta antes, como é que estava a abertura dos jogos lá? Bacana, bom, bem legal. Quente, né, também? Mulheres lindas, homens simpáticos, o DJ BGR, né, GBR. GBR, GBR. DJ GBR, a She Leaders, meninas de torcida da Unisanta, 3.500 pessoas, foi bem legal. Durante a apresentação, você tomou um suquinho Del Valle, não? Ah, boa, boa, boa. Boa, boa, aliás, cumprimentar, antes de entrar na sua, o Vinícius, nosso estagiário, o gigante do Uber, qual o nome dele? O Alex, o gigante do Uber, a Letícia, que trabalhava com a gente, agora não trabalha mais, é lá todos trabalhando, nos seus estágios, fazendo fotos, entrevistas, legal ver vocês aí, que tem idade para que sejam meus filhos, né? Pô, sensacional. Pô, Corinthians, hein? Quer dizer que a casa do Corinthians ficou a casa da Maria Joana, a casa dos outros, quem chega lá ganha deles. É, parece que o Corinthians, ele tem alguma coisa contra libertadores, assim, né? A gente, sem ser bairrista, né? Não tem passaporte, né? Não, assim, de verdade, de verdade, o Corinthians da Libertadores vai muito mal, o Bianca tá rindo aqui, mas é sério, gente, o Corinthians vai muito mal na Libertadores. Enquanto tem uma força muito grande nos outros, nos outros campeonatos, nas outras disputas, acontece alguma coisa que não dá pra entender. Mas esse ano também deve tomar um fumo do Atlético Mineiro, que é o adversário no sorteio da Copa do Brasil. E eu, ontem, não que eu gostei, vai, também depois a Corinthians é nada, xinga a minha mãe, ela não é nada disso, não é, não é. Luxemburgo, ai, fácil de acontecer, conheço, ai, vou, porque o professor, ai, vou colocar o Maicon. Então, colocou o Maicon e foi o bicho que entregou o ouro pro bandido no primeiro gol. O que você achou do Luxemburgo no Brasil? Eu ia te perguntar ontem, mas acabou não dando jeito. O que eu achei? Continuo com a opinião. Desatualizado, que ele quer morrer, fala isso pra ele. Afemaria o bicho, fica bravo, hein. Desatualizado, ficou no tempo, ficou no tempo, ficou pelo caminho, acho que é mais do mesmo, por exemplo, a minha opinião. Eu esperaria, é que assim, a gente não sabe como é que são os bastidores, acontece muita coisa. O Muricy falava que a gente só sabe 10% do que realmente acontece, né. Eu esperaria o Jorge Jesus, mas veio o Luxemburgo, né, é só, é uma opinião pontual aí. Mas também nada em peça que Luxemburgo tomando um pé no bumbum, venha, de repente, o Portuga. No meio do ano, né. É, escuta o Peixe, perdeu, normal, normal. Normal, mas assim, eu vi uma evolução. Ah, pô, aonde, pô? Eu vi, eu vi, eu vi um time mais compactado, estamos aí mostrando os melhores momentos, né, do jogo de ontem. Aí é o gol, né, vamos mostrar os melhores momentos. Eu vi uma pequena evolução, um time mais compactado. O defeito tá na, que a gente perdeu muitos gols, muitos gols. Ah, rapaz, vem cá. Dá pra repetir, não foi falta, não, nessa subida? É, eles reclamam isso, né, mas acho que não, acho que é briga pela bola, né. Ah, também o infeliz, que é o 19, é o Dório, também não reclamou, então vai se catar também, não vai pressionar o pitadinho nunca. É o Bauer, mãe e o Messias ali, né. Não, mas quem teria tomado o empurrão no alto? É, bom. Aí os melhores momentos, né, eu achei que o Santos jogou mais compactado e achei que a grande falha, o David Washington, o presidente, né, como ele é conhecido, o atacante do Santos. Por que que o Marcos Leonardo não jogou? Febre, tava com febre. Febre, tá. E aí foi esse menino de 17 anos, daqui a pouco... Foi bem? Não. Eu achei que foi bem, eu achei que foi bem. Até porque 17 anos, põe um cara na Argentina, contra... Qualquer time argentino é cascudo, né, Patioli? Impossível não sentir, um pouco ou muito não sentir a pressão, né. Qualquer time argentino é cascudo, maior, menor, médio que seja, não sendo só River e Boca, mas eu acho que ele foi bem. Ele é chamado de presidente justamente porque ele tem moral nas categorias de base, né, e eu achei que ele foi bem. E o Lucas Braga, ele... você que falou isso na aventura, né? Eu vi o lance, minha nossa senhora. Daqui a pouquinho a gente mostra aí. Meu Deus do céu, aquele gol não se perde, né? E aí eu vou falar uma frase inédita no futebol mundial. Manda, manda pro ar. Quem não faz, toma. Foi o que aconteceu, né? É, é. Inédita, né? Esse lance do Lucas Braga foi quando estava 0x0 ainda? Sim, sim. Eu passei a noite pensando nessa frase e aí daqui a pouquinho a gente talvez veja aí o Lucas Braga. Eu passei a noite, te confesso, não vou mentir, você ficou pensando nessa frase. Eu passei a noite pensando na festa de abertura do jogo. Dormi um pouco ansioso. Entendi, entendi. E aí foi isso, né? O Santos fica difícil ali, pra classificar direto eu teria que classificar em primeiro. Fica, fica difícil agora. Mas ainda existe uma possibilidade de segundo, pegar alguém do playoff, da Libertadores e tal. Olha, olha, olha. Rapaz, que teta, hein? Ave Maria, pô. Mas eu tô vendo uma evolução. Já falei aqui outro dia que eu gosto do Eudair Helman, acho que ele fez bons trabalhos e acho que o Santos tem que dar chance pra ele, né? Ah, tem? Tá. Embora muita gente discorde. Entre eles, meu amigo que tava lá em Londres, jornalista Arlindo Júnior, que participou com a gente aqui na final do Mundial. Chelsea e Palmeiras, ele participou de Londres contando pra gente. Você deve lembrar desse caso. Ele acha que não. Ele acha que não, que o Eudair Helman já deu, né? Não conseguiu implantar um trabalho. O que tinha que dar, o que não deu também, é. E eu discordo, eu acho que a gente precisa dar mais ferramentas pro Eudair Helman. Quando joga agora, final de semana? Final de semana contra o Cruzeiro no sábado, né? Mas aí a gente volta amanhã. É em Belo Horizonte? É em Belo Horizonte. Ih, caçambada. A gente volta amanhã dando mais detalhes sobre isso e eu não venho de azul amanhã, tá bom? Não venho de azul pra não parecer nada de estranho, tá bom? Já que joga contra o Cruzeiro. Tá bom, ó. Bom, tá. Ah, vou perguntar assim. Tá no limite do tempo, né? Rapidinho. Eu não vou falar qual é, porque seria indelicado na minha parte, óbvio. Pelo amor de Deus. Mas internamente, você falou que votaria em qualquer candidata, menos numa única moça lá. Não vai falar o motivo, né? Pelo amor de Deus. Não, votaria em todos. Não, só uma. Já joguei Jogos da Unicentra. Só aquela lá, que ele não votaria, é isso? Já joguei Jogos da Unicentra, fiz facos aqui, né? Não, não mente, não vem mentir. Vai te catar, não vem com mentira. Tchau, até amanhã. Ó, meio dia 55, vem cá, por favor. Não se esqueçam, hein? Mês de maio, mês de estreias aqui na Tati Bande Litoral. Domingo agora, 8h30 da manhã, Destino Portugal com Luiz Plácido. 9h da manhã, Voz do Trabalhador com a doutora Thelma Rodrigues. Dois novos programas aos domingos na Tati Bande Litoral. E ainda nesse mês de maio, estreia de segunda a sexta, Os Donos da Bola Litoral, com Caio Sorriso, pra vocês, tá bom? Ó, Voz, é, é, contar uma história, que é uma história inspiradora. É uma moradora de Pera Grande, de 16 anos, que descobriu na natação uma grande aliada. Já conquistou mais de, caramba, tudo isso? 50 medalhas? Ah, pô, eu quero ver quem é. Vai, mostra, mostra, mostra. Vem, vem, vem. É na água da piscina que a atleta paralímpica Mariane se realiza. Mesmo com as limitações físicas, há pelo menos 6 anos, ela pratica natação. Sonho que tinha desde criança. Eu sempre gostei muito de piscina. Sempre que eu ia em festa de amigos, com casa com piscina, eu adorava. O pai coruja acompanha a filha nos treinos, sempre que pode. Orgulhoso, Mário diz que a filha é merecedora de tudo o que está acontecendo na carreira dela. Tamanha dedicação da jovem ao esporte. Ela é nosso combustível, né, diário, né? Então, quando a gente tá meio pra baixo, acho que eu não consigo, eu não posso, a gente olha pra ela e a gente vê que a gente pode, né? Já são dezenas de medalhas conquistadas, em diversas modalidades. No ano passado, por exemplo, em Curitiba, Mariane foi ouro nos 100 metros livre. Na Paralimpíada das Escolares, em novembro passado, competição que aconteceu em São Paulo, o ouro também foi para ela nos 50 metros livre. A piscina me conquistou e as pessoas ali, eu vendo aquilo e a competição em si me deixa muito ansiosa, me deixa muito feliz. Então, eu quero muito isso pra mim. A rotina da Mari é pesada. Ela encara, por dia, uma hora e meia de treinamentos na piscina. Isso já lhe rendeu o quarto lugar no ranking brasileiro em várias provas. Mas o objetivo mesmo é ficar entre os três melhores do país. Voltamos agora da competição, né, da competição sub-20, campeonato brasileiro sub-20 realizado lá no Centro Paralímpico de São Paulo. Ela conquistou, ficou primeiro no peito, na do peito e em segundo no costas. Como a Mari é uma classe baixa, o treinamento pra eles é adaptado, tem que ser adaptado de acordo, volume e intensidade, de acordo com a classe do para-atleta. Os treinos da jovem acontecem na piscina municipal de Praia Grande, no litoral paulista. Para o secretário de esportes da cidade, Rodrigo Santana, o compromisso do poder público municipal no incentivo ao esporte resulta em atletas como a Mari. E enchem a cidade de orgulho, incentivando ainda mais jovens. A gente tá tentando sempre evoluir, né, buscando sempre novidades, buscando parcerias, né, pra evoluir. A nossa estrutura, né, que acho que a estrutura de Praia Grande é invejável. Foi uma cidade planejada, uma cidade que conseguiu ter uma estrutura esportiva muito grande e agora a gente tá colhendo frutos dessa estrutura. E a menina vive intensamente cada momento do agora. Mari está deixando o destino conduzi-la. Quanto ao futuro... Eu quero ir o mais longe possível, conquistar várias competições, várias provas e ir muito longe, eu espero. É ou não é uma inspiração para todos nós? É você se dar ao máximo, se esforçar ao máximo e realmente ver se é aquilo que você quer e é isso, dar seu melhor. Eita, nós, é bacana, né, você é como eu, porque eu sou assim, eu posso falar à vontade, à vontade... Não, o que eu quero falar agora, agora eu posso ficar à vontade. Eu reclamo pra Dedéu. Aqui o pessoal, às vezes, fala, puta, esse gordo é chato, como reclama. Eu reclamo muito, é um... Enfim, sei lá, acho que vai ficando velho, vai ficando sem paciência. Eu reclamo pra Dedéu, mas, pô, eu não tenho motivos para reclamar, não tenho, graças a Deus não tenho, pô. E a gente vendo exemplos como esse, dessa moça, por exemplo, e tantos outros, é pra gente que, por acaso, reclama à toa, parar com essa besteira, com essa bobagem e bater palmas, como eu tô batendo palmas pra essa moça. Um beijo pra você, filha. Filha é um termo carinhoso, viu? Um beijo. Ah, vou pagar almoço pra todo mundo? Não, aí já fico emburrado outra vez, não vem que não tem. Ó, uma da tarde, nós vamos embora. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Amanhã, meio-dia, depois da Renata Fã, que estaremos e... Não se esqueçam, hein? Em maio, grandes novidades, já começando domingo agora, com o Destino Portugal e voz do trabalhador. E depois, na outra semana, provavelmente, os donos da bola litoral. Chega, gordo, não fala mais que deu tempo. Então, vem o Neto agora. Tchau, 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 pessoal.